Para fazer o moonwalk, comece colocando um par de meias para diminuir a fricção enquanto você aprende. Então, em uma superfície lisa, coloque um pé na frente do outro, com uma distância de mais ou menos 10 centímetros, para te ajudar com o equilíbrio. Depois, levante o calcanhar de trás para que você fique na ponta dos pés. Quando pronto, deslize o pé da frente para trás do outro pé. Agora, levante o calcanhar de trás ao mesmo tempo que abaixa o da frente. Assim que fizer isso, deslize o pé da frente para trás, passando por trás de seu outro pé. Então, levante o calcanhar de trás enquanto abaixa o da frente ao mesmo tempo. Repita o processo até se acostumar com o movimento. Você aprendeu o moonwalk.